Você viu que agora já tem nem mais cataventos? Olha, parece uns monstros que dançam empilhotizados. Olha o meu catavento! É de guriazinha, tem até corzinha! Pega! Mas resolver os problemas com o soco é coisa de guria. Que bonitinho! Obrigada! Não acredito! É difícil eu ficar longe. Eu vim aqui pra resolver isso. Talvez você não gostasse de guri. Já pensou nisso? Não ia! Olha tu! Não tem nem coragem de atrascar o vento! Não tem nem coragem de atrascar o vento! Legenda Adriana Zanotto